Um homem colocou fogo em uma viatura da guarda municipal de Jundiaí. De acordo com a GM, o veículo estava estacionado no terminal central quando uma pessoa jogou uma garrafa com álcool e ateou fogo. Os guardas municipais controlaram o incêndio rapidamente com um extintor. O homem fugiu e você está vendo as imagens do estrago aí. E terminou desta quarta-feira a retirada dos 236 vagões do pátio próximo à Estação Ferroviária e Avenida Afonso Vergueiro, em Sorocaba. O local está todo limpo, você está vendo. Foram recorridas ainda 100 toneladas de sucatas e mil dormentes. O trabalho começou na última sexta-feira. Agora a roçagem da área está prevista para 1º de março. Na última semana, a prefeitura acionou a LL para realizar a limpeza do local por conta do estado de abandono e também pela preocupação com o acúmulo de água que poderia se transformar em ambiente de criação de mosquito transmissor da dengue, chikungunya e também do zika vírus. 25 pessoas que se candidataram como voluntárias para pesquisas sobre doenças provocadas pelo zika vírus. Começam os trabalhos, os estudos no Hospital Universitário de Jundiaí. Elas serão responsáveis pelo monitoramento semanal de grávidas cadastradas. É notícia, manda para o ar. O trabalho será coordenado pelo grupo de pesquisa da Faculdade de Medicina em parceria com o Hospital Universitário. A proposta é acompanhar gestantes e crianças por três anos. Esse grupo de pesquisa foi formado recentemente, ele tem uma urgência na obtenção dos dados para podermos tomar uma conduta diante dessa epidemia que nós estamos tendo. Num primeiro momento, os voluntários vão, estão recebendo uma capacitação para abordar as gestantes que serão pesquisadas, no intuito de apresentar o trabalho, falar da importância do trabalho, explicar a necessidade de participação dessas gestantes e poder conduzir a gestante que aceitar participar do trabalho dentro de todo o processo de coleta de material e de avaliação que essa gestante vai passar. A Sandra é uma das integrantes do grupo de voluntários que vai acompanhar as gestantes durante o processo de pesquisa. Tranquilizá-las, embora nossos corações também estejam, assim, conflituosos, né? Mas levar para elas um pouco de acalanto, de esperança. Laís é aluna de enfermagem. Para a estudante, o voluntariado será uma forma de aprimorar os estudos e a formação profissional. A pesquisa, ela é muito importante para a gente que está na área da saúde porque a gente está vendo a evolução da doença. Então, assim, a gente está no início agora, são várias coisas novas que estão aparecendo e se Deus quiser e a gente conseguir sucesso nessa pesquisa, a gente vai ter um resultado próspero e a gente poder ajudar melhor as pessoas e orientar melhor as pessoas. A evolução do Zika vírus já é classificada por especialistas como epidemia no Brasil e um risco mundial. Para que o trabalho em Jundiaí seja eficiente, o grupo está aberto para receber novos voluntários. A gente vai ter toda uma parte de revisão de formulários, de formação de banco de dados, de manipulação dessas informações em termos de informática, que é um outro perfil de voluntário que também vai ser muito bem-vindo. Muito bem, você pode procurar lá o Hospital Universitário em Jundiaí se você quiser ser um voluntário. Ainda sobre dengue, piscinas, pratinhos de plantas, pneus, a maioria das pessoas já sabe que esses lugares podem se tornar criadouros do Aedes aegypti se tiverem água parada, não é? Mas há outros locais que a gente nem imagina onde a fêmea do mosquito pode depositar o ovo, sabia? Confira. Vários cantinhos numa casa podem ser criadouros do mosquito Aedes aegypti. Alguns são bem conhecidos, como é o caso dos pratinhos dos vasos de planta. Aqui, ó, está tudo certinho, a não ser por esse daqui, que está com água acumulada. Não pode. Existem outras armadilhas que podem passar desapercebidas e merecem atenção. Você toma o seu banho, a água fica ali. Uma família grande que fica um acúmulo de água ali por semana. O que tem que fazer? A cada banho tem que secar? Uma vez por semana, limpar ali com a buchinha, uma vez por semana jogar um pouco de candida ali. Dona Conceição, a senhora sabia que ali no trilho ali do box era perigoso? Isso eu não sabia. O perigo está onde a gente nem imagina. Uma inofensiva casca de ovo usada como adubo para as plantas. Olha aqui o que pode acontecer, né, Caio? Exatamente. Para o mosquito, um lugarzinho pequenininho, olha o que que já faz. Casas com crianças pequenas, as mamães ficam ainda mais preocupadas e querem saber se estão fazendo tudo direitinho, né, Nicole? Com certeza. A gente procura fazer tudo certo, mas as dúvidas sempre existem, né? E a gente veio aqui hoje para tirar suas dúvidas. A Nicole tem dois filhos, o Enzo, de 4 anos, e o Mateu, de 8 meses. Primeira dúvida, bebê pode usar repelente? Bebezinho menor de 6 meses, não. A criança maior de 6 meses já pode usar. De 6 meses a 2 anos é que tem um repelente especial para a criança nessa faixa etária. Outra dica é prender o mosquiteiro bem firme nos pés da cama ou do berço. Já estou um pouco mais tranquila, com certeza. Quer dizer, esse mosquito aqui, aqui não tem chance, de jeito nenhum. O Centro de Valorização à Vida, o CVV de Sorocaba, está com inscrições abertas para a seleção e formação de voluntários. Atenção, nós temos um link sobre esse assunto, que é importante, por que não, não é? Vamos saber mais detalhes com o repórter Jota Abreu, que está ao vivo com a gente. Pois não, Jota? Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a quem acompanha a Manchetes Noticidade. Olha, os interessados devem ter mais de 18 anos de idade, precisa ter pelo menos 4 horas semanais para fazer os plantões e, é claro, disposição para ouvir as pessoas. A gente vai conversar com a Alcebiades Alvarenga da Silva, que é coordenador de divulgação. Alcebiades, tem um curso de formação para esses voluntários aí. Como é que funciona esse curso? Boa tarde. Boa tarde. Esse curso é um curso totalmente gratuito e ele consiste em duas etapas. Uma em que a pessoa é uma parte teórica, onde as pessoas irão aprender os fundamentos do trabalho do CVV e outra uma parte prática, onde ele vai exercitar aqueles conhecimentos. Aí ele vai ser, uma hora ele vai ser a pessoa que procura o CVV e outra hora ele vai ser o plantonista. O curso já começa dia 22? Exatamente. O curso começa na próxima segunda-feira, dia 22, em dois horários, a partir das 14 horas e a partir das 20 horas. E depois, no sábado subsequente, às 20 horas. Para quem não conhece, como é que funciona o trabalho do CVV? O que o CVV faz? O CVV é uma ONG que em Sorocaba está há 32 anos e a nível nacional há mais de meio século, há mais de 50 anos. E ele presta apoio emocional às pessoas. As pessoas que estão precisando conversar, que estão precisando desabafar, precisam de alguém. Eu sou de uma época em que as pessoas puxavam as cadeiras e conversavam entre si, em frente à casa. Hoje, infelizmente, todo mundo está preocupado consigo mesmo, correndo, há uma competitividade muito grande, existem conflitos em família e nós não temos com quem desabafar, nós não temos conversar. Por exemplo, eu chego e falo para você, Jota, eu precisava conversar com você. Falo, olha, o Varenga, vamos fazer o seguinte, agora eu estou muito ocupado, eu tenho que pagar uma duplicata no banco. Mas me telefona na minha casa à noite. Só que daí já perdi a oportunidade. Você estava falando também, rapidamente, sobre a crise. Essa crise econômica tem causado também muitos problemas emocionais nas pessoas, não é, Varenga? Exatamente. Hoje nós temos em torno de 1.500 atendimentos telefônicos. E com essa crise também, existem dois aspectos. O aspecto material da crise, que se resume em diversas coisas, mas, por exemplo, para dar um exemplo. Eu trabalho em uma empresa há 20 anos, eu perdi o meu emprego. Então, o que acontece comigo? Além de eu ter esse prejuízo, existem muitos sentimentos em torno disso. Eu me senti discriminado, eu me senti frustrado, eu me senti desvalorizado. Consequentemente, eu preciso desabafar, eu preciso conversar com alguém sobre isso. O primeiro momento é de você pegar e tentar resolver a crise. Obrigado pelas informações, Varenga. Então, quem quiser ser voluntário do CVV, para ouvir as pessoas, pode procurar o CVV em Sorocaba, na rua Dr. Nogueira Martins, número 334, no centro da cidade. O telefone é 141 ou 3232-4111. Outras informações sobre esse trabalho bonito do CVV no site www.cvv.org.br. Barazal, com você. Tá certo, Jota. É isso aí mesmo. Olha, é um trabalho muito bonito e um trabalho também muito importante de cada CVV, né? Que faz em sua cidade, em sua localidade. Olha, esta quinta-feira é com sol, mas por conta do calor, agora à tarde pode chover, hein? Você tá vendo imagens ao vivo do Alto da Boa Vista, a mínima prevista para Sorocaba é de 20 e a máxima chega aos 31 graus. Veja como ficam as temperaturas em outras cidades de nossa região. Em Boituva, a mínima prevista é de 19 graus e a máxima chega aos 31, mesma previsão para Itapetininga. Junjaí tem mínima de 20 e máxima de 30 graus. Em Tatuí, as temperaturas ficam entre 21 e 32 graus. É, este ano ela veio mais cedo. Estamos falando da Páscoa, que será celebrada no dia 27 de março. Consumidores da região já estão em busca dos chocolates, mas eles já estão entre 8% e 9%, mais caros. Veja na reportagem. Não dá para ficar sem chocolate. Os adultos também comem. A netinha já sabe o que quer. Aquele chocolate ali. Está escolhido. E você? Eu prefiro comprar feito em casa. A Mariana já reservou um exemplar para a filhota. Já começou cedo, né? Os ovos já... Eu sempre compro, venho no supermercado e compro algum. Só que nem tudo é tão doce nessa Páscoa. Os preços aumentaram entre 8% e 9% por conta da alta do dólar. A matéria-prima está mais cara, o que influencia diretamente no produto final. Eu acho que está um pouco puxado dos preços também, né? Meio pesado hoje para dar presente para a sobrinhada, para os netos, para os sobrinhos, para os filhos e para as mulheres. Mas alternativas não faltam. São centenas de trufas, barrinhas de chocolates, para quem quer agradar e economizar nessa Páscoa. Mesmo que os consumidores optem por esses produtos mais baratos, a expectativa não é de queda nas vendas. Ano passado a gente já sentiu parte dessa crise que a gente está vivendo, então a nossa expectativa é a manutenção esse ano. Nossa senhora, que delícia, hein? O Bachetes Noticidade termina aqui. Assista agora a Futebol Esporte Show com Marcel Capretti. Outras notícias da região você confere ainda hoje às 7h20 da noite no Noticidade com Fernando Matos. Uma excelente quinta-feira para você. Fique em paz, seja feliz.